Olá, como é que você vai? Tenho a certeza que você está bem, porque você está buscando Jesus. Se você estiver alegre, Jesus vai confirmar esta alegria. Se você estiver triste, você vai receber a força do Espírito Santo para vencer esta tristeza e hoje viver com êxito. Bem-vindo, bem-vinda ao Evangelho do dia de quinta-feira. E hoje Jesus vai explicar para nós uma passagem difícil às vezes de entender. Cortar a mão, cortar o pé para entrar no céu. O que significa isso? Jesus vai explicar para nós no Evangelho. E lembre-se, é preciso mais do que nunca a gente espalhar o Evangelho. Isso significa compartilhe. Obrigado a você que já está fazendo isso nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. Espalhe o Evangelho e não se esqueça de colocar o seu like. E isto também é muito importante. Peçamos o Espírito Santo, Pai de amor. Nós nos colocamos na tua presença e nós pedimos, reveste-nos com o Espírito Santo. Porque é somente com ele que poderemos entender, viver esta palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. No capítulo 9, versículos de 41 a 50. Eis o que nos diz o Senhor Jesus. Quem vos der de beber um copo de água porque sois de Cristo, digo-vos, em verdade, não perderá a sua recompensa. Mas todo o que fizer cair no pecado a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que uma pedra de moinho lhe fosse posta ao pescoço e o lançassem ao mar. Se tua mão for para ti ocasião de queda, corta. Melhor te é entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos para a geena, para o fogo inextinguível. Onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Se teu pé for para ti ocasião de queda, corta-o fora. Melhor te é entrares coxo na vida eterna do que tendo dois pés, seres lançado à geena do fogo inextinguível. Onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Se o teu olho for para ti ocasião de queda, arranca-o. Melhor te é entrares com um olho de menos no reino de Deus do que tendo dois olhos, seres lançado à geena do fogo. Onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Porque todo homem será salgado pelo fogo. O sal é uma coisa boa, mas se ele se tornar insípido, com que lhe restituireis o sabor? Tende o sal em vós e vivei em paz uns com os outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus acabou de usar vários exemplos para ensinar o valor da vida eterna. Vida eterna que começa já a partir daqui, pelo modo como nós vivemos. Está em jogo entrar na vida eterna o céu. Jesus nos revela que não é possível entrar na vida eterna sem os irmãos, sem as pessoas. Por isso, os gestos de amor serão recompensados. E os gestos contrários ao amor, como o escândalo, serão condenados. O radicalismo das afirmações do Senhor, cortar uma das mãos, um dos pés, tirar o olho, pegar uma pedra e se atirar num poço, para indicar para nós a importância de a gente estar atento, significa que ele não quer que a gente venha a se perder. Mas ele fala de um modo forte, porque ele deseja nos acordar para que nós possamos viver o evangelho e receber a identidade permanente que nos faz entrar na presença de Deus. Você não é simplesmente brasileiro ou de qualquer outra nacionalidade. Mas além de você ser brasileiro ou de outro país, você é primeiro, estrangeiro neste mundo. Você é habitante do reino de Deus. Por isso, nós temos que entender aquilo que Jesus está falando. Porque quantas vezes nós esquecemos daquilo que hoje ele ensina. A fé não pode ser uma bonita teoria sem a prática no dia a dia, no relacionamento com as pessoas e no modo como nós realizamos as nossas atividades. Jesus repete várias vezes nos evangelhos a necessidade de amar como ele nos ama. Mas nem sempre nós estamos atentos e prontos a alterar os gestos concretos da vida em amor. Isso exige a coragem para pedir ao Espírito Santo a força para transformar o amor. Em gestos. Significa sair de nós para ir ao outro. Atenção para tocar sem magoar. Não olhar destruindo. Não avançar pisando para alcançar o nosso objetivo. Jesus nos desafia a assumir o compromisso de estarmos atentos aos nossos olhos, aos nossos pés, às nossas mãos. Para que não tenha de cortá-los por serem causa de pecado, fechando a porta da vida eterna. Quem não deseja que a gente compreenda esta palavra de Jesus é Satanás, o pai da mentira. Em resumo, Jesus está falando, corte o pecado, corte as críticas, corte o ciúme, a inveja, o ódio, a raiva. Apresse o seu coração para se encher com o amor que o Espírito Santo derrama sobre nós e permita que este amor se transforme também em perdão, em acolhimento, em abraço, em sorriso, em mão estendida que levanta e não empurra. E fazendo isso, nós veremos os anjos de luz nos acompanhando, nos conduzindo para que nós possamos realmente vencer todas as trevas, todos os vales escuros que muitas vezes acontecem em nossa vida. E você pode. Sabe por que você pode? Porque você busca a Jesus. Capacita, ó Deus, estes teus filhos e filhas para viverem este evangelho no teu poder. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a você. Lembre-se, compartilhe este evangelho.